O Colégio Clarice Lispector, nos dois últimos finais de semana, realizou Jogos da Amizade. Semana passada, foi a edição da 11ª Mini Jogos da Amizade. Já neste final de semana, aconteceu a 17ª edição dos Jogos da Amizade Juvenil. Professor André Mioto destacou a importância da Copa para os atletas, onde duas atletas já estão jogando handball profissional. Muitas equipes já vão na preparação para a Joer, então já usam a Copa para estar trabalhando para a fase regional, a fase estadual, os nossos atletas mesmo, esse jogo que está tendo agora é a nossa equipe infantil, que eu já coloco no Juvenil para estar forçando um pouquinho mais. E nós acabamos perdendo, entre aspas, uma atleta, a Stefania Larissa, que seria para estar jogando essa Copa, mas foi convocada, foi convidada pelo time de São Carlos, interior de São Paulo, para estar jogando uma competição lá. Então, iniciou nessa Copa também, agora esse ano não jogou para estar em São Paulo. Outro ponto importante é o projeto que ele tem em parceria com a Tarquia de Esporte do município, que acontece no ginásio Ninho dos Pássaros, aqui na cidade de Rolim de Moura. André falou que aproveita os jogos para ver o desempenho dos atletas. Duas vezes por semana nós fazemos o trabalho lá, com crianças de 12 até o adulto, né? Então, a gente trabalha duas vezes lá, os outros dois dias aqui. E aí, para as crianças de base também, nós temos o esporte, o projeto Esporte em Ação. As crianças que não são do colégio, qualquer outro colégio que queiram estar treinando, a gente já trabalha com essas crianças também. Para a gente, assim, é muito bom, porque nós temos que ter a Camila Souza, que hoje joga em São Carlos. A Camila começou através do projeto Esporte em Ação, jogou mini jogos da amizade, jogos da amizade, e hoje está jogando profissional. A Stephanie Larissa, que foi convocada a estar jogando lá agora, também. Veio através do projeto Esporte em Ação, iniciou no mini jogos da amizade, passou pelos jogos da amizade. Então, é um projeto que a gente consegue, assim, estar pegando alguns atletas, a gente vê os que despontam mais, e a gente consegue estar puxando para as nossas equipes. Eu achei o jogo bem produtivo, né? Que a gente é uma categoria a menos. A gente já é uma preparação para o Joer, que vai acontecer em agosto. E, como eles são muito maiores que a gente, a gente até que jogou muito bem para a nossa cidade. Teve a Camila, que está jogando lá em São Paulo, profissional. Eu tento me espelhar nela, agora. Tomara que a gente ganhe contra os nossos amigos aqui da escola e consigamos chegar na final. Parabéns aí. Obrigado.